Não tem! Simplesmente! Eu vou morrer em 2 segundos aqui Quero ver pegar! Opa! Fita! Brincando! Vou morrer já já! Caralho! Ah! Esse spot, velho! Um bot matando os botes! Foda-se, né? Passou! Ah! Eu tô puto com esses botes, velho! Vem se foder, velho! Vendo de roceiro, fudido! Tomara que os caras não fiquem! Ah lá! O cara parou tudo pra mim atrair! É impossível, velho! Ah! Ih! Essa arma maldita não, menor! 20 segundos para ganhar! 10 segundos para ganhar! 5 segundos para ganhar! Uh! Man! Não! 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 É impossível! 5, 5, 4, 3, 2... Eu vou fechar o olho! Ganhei porra! Ganhei porra! Ganhei porra! Ganhei porra! Ganhei porra! Antes de pipocagem bateu! Eu só fechei, eu juro! Quando bateu 3 e 2, eu fechei o olho, velho! Eu tava com tanto medo, velho! GG, GG! E aí, eu vou fechar o olho! 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 E aí, eu vou fechar o olho!